Coletiva da Superpole, primeiro colocado Leandro Mercado, queria a tua avaliação como que está sendo andar no Brasil, andar com esses companheiros. Ayer e hoje foi divertido, com muitos cambios de condições, hoje na classificação estuvo muito difícil, a pista estava em partes mojadas e em outras partes secas, então era difícil, mas estou contento de ter feito o primeiro lugar, seguramente amanhã será uma carreira difícil. É uma experiência diferente, uma experiência nova, andar no exterior, você está andando muito bem, mas aqui, qual é a diferença? Obviamente, a Europa é um nível muito alto, mas aqui me encontrei com um bom campeonato, com um grande nível, como eu disse, de pilotos e equipos, um nível muito alto, vão rápido, A verdade é que me surpreendi, me gusta como também está organizado o campeonato. Como é que foi a receptividade dos companheiros? Brincaram muito, teve uma festa, como que foi? Sim, sim, estou agradecido com todos, todas as pessoas me tratam muito bem, me sinto como em casa, a verdade é que me senti bem com todos. Pedi para pegar o troféu. Ali? Talvez a gente te vê no ano que vem, aqui pelas pistas brasileiras também? Sim, sim, ojalá, seguramente vamos tratar de fazer alguma carreira aqui no Brasil. Os colegas já te colocaram algum apelido? Eu sei que todo mundo é muito brincalhão, já tem algum apelido? Ah, não. Não, me dizem maricão. Não, os brasileiros são mais maricões. Não, os brasileiros são mais maricões. Não, os brasileiros são mais maricões. Não, os brasileiros são mais maricões.